Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será mesmo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com você e mim Enquanto a saudade for dormir Com você e mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você e mim